Nero aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo E hoje tô com a presença ilustre aqui do nosso querido Everton Tô junto, galera! Se você não conhece o Everton ainda, não sei o que você tá fazendo no YouTube, cara Porque o cara tá mil anos aqui no YouTube, tá bom? Mas, vou deixar o Instagram dele aqui e o canal dele na descrição, beleza? Mas antes da gente começar esse bate-papo aqui, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, se você chegou agora Lembra de ativar o sininho das notificações pra você não perder os próximos vídeos E se você curtiu o vídeo, deixa o seu like no final, tá bom? Se você já é inscrito no canal há mais tempo, deixa o like agora, porque senão você esquece, beleza? Eu sei que você esquece, então deixa o like agora Beleza? Deixou o like? Então, vamos pro vídeo É, conta um pouquinho da sua história, quem que é você, quem que é o Everton, né? Primeiramente Como ruim a gente fala da gente mesmo É, ruim, né? Tipo, parece entrevista de emprego, tá ligado? Pais os seus pontos positivos, seus pontos negativos Sou pontual, sou dinâmico e sou... Né, eu sou modesto É, sou muito modesto, mas sou muito perfeccionista Não, peraí que modestia, a verdade é essa Então, eu sou Everton Tenho 35 anos, mas pareço 20 e poucos 25, né? É, 25 Eu vi lá no seu Instagram que é 25 É que eu tô inteiro, eu tô inteiro, eu tô fininho, tô bonito Sou gaúcho de Porto Alegre Bairro chamado Restinga Um dos bairros de Porto Alegre, bem afastado, hein? Mas é em Porto Alegre, mas é bem lá na Zona Sul Ah, então Restinga é um bairro É um bairro Eu sempre quis saber, eu nunca te perguntei É um bairro Cara, é um bairro super conhecido em Porto Alegre Amém Sou pai do Pauline, tenho um filho de 5 anos Que vive aqui comigo, sou casado Moro em Nova Iorque, há 4 anos Quase 5 ou 4 agora? 4, faço 4 Em abril eu faço 4 anos de América Ah, show de bom Como que foi essa história de você vir pros Estados Unidos? Eu sei que você tinha uma tia aqui, na verdade Tenho, tenho duas tias Tenho duas tias e tenho dois primos que moram aqui nos Estados Unidos Uma das tias é bem-tia mesmo, é a irmã do meu pai E a outra vem ser irmã da minha avó A minha tia tava doente, eu já tinha um sonho de vir pros Estados Unidos Ela tava bem doente, ela é cidadã americana E ela nos convidou pra vir morar aqui Porque ela precisava de uma ajuda E eu vim, ela me convidou Não insistiu, eu tô indo É, me importando a história, basicamente é isso Isso aí, daí ela me recebeu aqui No início foi mil maravilhas Foi a melhor coisa do mundo Passeou bastante? Não passei nada Nada, nada Nada, nada, nada Só a tia é de Nova Iorque Nova Iorque, da onde eu moro lá mesmo Ela convidava, mas eu cheguei aqui, cara Dicas do Everton, tá? Quando tu chega aqui, passeia, passeia Principalmente na primeira semana Passeia, passeia, passeia Cansa de passear Porque depois tu nunca mais vai passear Depois que você entra na rotina dos Estados Unidos É, e tu quer trabalhar, trabalhar, trabalhar E trabalhar domingo, trabalhar segunda Só trabalha Então, passeia o máximo que tu puder no início Porque depois vai ser difícil de passear Quando eu cheguei aqui, eu não entendia muito bem Porque eu conheci várias pessoas que mal iam pra Nova Iorque Mal conheci Nova Iorque E eu falei, caramba, a galera tá há mil anos aqui Não sai do vídeo Preciso perguntar pra galera de Núria que tem muitos que nem conhecem Nem conhece, tipo Galera chega já na pegada de trabalhar E nunca nem foram e nem tem muita vontade de ir Bota a cabeça que tem que trabalhar, trabalhar, trabalhar E fazendo... E falando em trabalho, né? Conta aí um pouco aí como que você começou a desenvolver um trabalho aqui Cara, eu já passei por algumas coisas, né, cara? Até porque eu tô um certo tempo aqui e já passei por algumas coisas Ah, não, mas primeiro, o que você fazia no Brasil? Fiz algumas coisas na área da saúde Passei por várias perrengas Também, nada foi fácil Cara, eu trabalhava 18 horas dia Trabalhava 6 horas num hospital e 12 horas no outro Você nunca pensou em, de repente, trabalhar nessa área aqui? Ou era uma área que você trabalhava lá, mas, tipo, não... Cara, não, é... Tem uma grande diferença, né, cara? A gente chega aqui e a gente não tem inglês Eu vim sem nada de inglês Eu não sabia falar nem high nem by Então eu teria que estudar Eu teria que fazer... Primeiro que fazer o TOEFL Então já nem perto do TOEFL O TOEFL, só pra explicar, galera É um exame que atesta a sua proficiência em inglês Quanto que você sabe de inglês? Então, basicamente, quando a empresa vai contratar um estrangeiro Eles pedem, né? Quando é uma empresa séria, né? Empresa grande Eles vão pedir esse teste aí pra testar que você tá apto, né? A conversar, desenvolver uma conversa Ou assinar documentos, esse tipo de coisa E não é uma conversa... Informal, assim, um negócio de rua Não, não, tem que saber falar É, não é o inglês de rua O TOEFL é pra saber se tu sabe falar Escrever e falar Não é só falado, é escrita e falado É, porque... Gramática, tudo e mais Ah, eu falava muito isso quando eu estava em inglês lá pra galera A linguagem falada é totalmente diferente da escrita É, completamente diferente É, completamente diferente E o inglês do Brasil pro inglês daqui também é uma pesada... Tá, mas nada a ver É um choque cultural Nada a ver Quando eu cheguei aqui é que eu vi Nossa, eles falam assim, mas tipo, eu aprendi assim E assim é tão mais fácil O inglês daqui é muito mais fácil de se aprender É mais fácil? Muito mais, muito mais É mesmo, cara É, no Brasil eles querem pôr, tipo, gramáticas, tipo, certinho, tá ligado? Aí você chega aqui e você vê que a galera não fala Mas é a mesma coisa que no Brasil, é a mesma coisa no Brasil, tu aprende... É, exatamente O português de uma forma que tu nunca usa É, aquela literatura lá Nada, nada, nada A maneira falada é outra coisa Eu acho que pra toda língua deve ser assim Toda, deve ser, provavelmente Então, cara, eu dei de sair do Brasil A galera na enfermagem Um dia me deu... Já tinha muita vontade Um dia a minha tia me convidou Me deu essa loucura Falei pra esposa... Ora! Ah, então você já conhecia a sua esposa lá? Sim, você me esposa vem comigo Ah, legal Perguntei pra ela, vamos? E ela falou... Não Ah, não quis Não quis E aí? Acabou com seu sonho americano E eu falei pra ela que eu ia vir Que eu ia vir Que era o meu sonho E eu não ia ser um cara frustrado Não seja um cara frustrado Se é o teu sonho Corre atrás Realize teu sonho Realize teu sonho Se der certo, parabéns Se der errado, é uma tentativa, velho Uma tentativa Melhor você tentar, né? Do que ver com a frustração que você nunca tentou Cara, fica te velho Tenta te velho Então, tenta Se conseguir, coisa boa E eu, de detalhe Se ele conseguir Se ele que tá assistindo o vídeo conseguir Eu tô torcendo por ele Então... Eu também A gente sempre torce pra galera Tipo, correr atrás do sonho, né? Porque, cara No Brasil é tão difícil as coisas, né? Quando a gente chega aqui Que a gente vê Como a gente é assaltado Tipo, não só assaltado pelos bandidos Mas também pelo governo Por tudo, sabe? Pelo sistema do Brasil É horrível Tudo muito demorado Tudo muito leve É burocracia É imposto demais Nossa, a diferença de preço aqui é gigantesca Nossa, quando eu cheguei aqui Que eu vi Que eu podia comprar, tipo Esse fardo de água aí Por dois dólares Tipo, vem Montar esse estúdio Quase cinco litros É, montar o estúdio Cara, é que vocês não têm Não sei se vocês têm noção ou não Mas eu tô num estúdio, cara Eu tô me sentindo aqui Como um ator da Globo, sabe? Eu já gravei um vídeo Fiz uma participação no Fantástico Ah, é? Então eu tô me sentindo no Fantástico Fiz uma participação no Fantástico Caraca, vou procurar esse vídeo Uma entrevista no Fantástico Foi isso Vou procurar o vídeo Vou colocar na descrição Para vocês aí Vim pra cá, cara Parei ou não vim pra cá Daí cheguei aqui Já cheguei com um trabalho Já tinha trabalho garantido Ah, legal Primeiro dia se eu quisesse Eu não quis o primeiro dia Queria dar uma semana Daí aquela semana Fui trabalhar num restaurante Chamado Cipriani Um dos maiores restaurantes que tem em Manhattan Um dos maiores restaurantes que tem em Nova York Chique Demais Não, não Tô falando num dos melhores restaurantes que tem Tipo, fino, fino mesmo Leonardo DiCaprio Leonardo DiCaprio Ed Murphy São feitos Sabe quando tem aquela doação pro governo? Quando o Donald Trump Pede uma doação Pra campanha dele Aí vai uns artistas Nossa Era feito isso Mano, top, top De eu estar lá A galera fala assim Ah, hoje vai estar a família Clinton Não, é um negócio top demais Só que eu não via isso Eu trabalhava lá nos bastidores Eu era lavar louça Ah, ok Mas tava lá dentro Ok, então lá dentro Eu vi, só pra não dizer que eu não vi ninguém Eu vi uma vez Tem uma festa da Globo lá Eu vi os artistas da Globo lá Viu na paz Esse pessoal aí Mas só Comecei lavando louça Aí depois dali Lavando louça Eu fui aprendendo Fui aprendendo Aprendi bem o espanhol Porque ela trabalhava mais hispano Apesar do restaurante ser um restaurante italiano Mas radicado aqui Aprendi bem o espanhol Mudei de cargo Subi um pouquinho mais Assim Passei a ser Não buzz boy Mas eu ajudava o buzz boy Buzz boy é O ajudante do garçom E aí eu trabalhei nesse restaurante Mudei um pouquinho melhor Passei para o buzz boy E eu ganhava 350, né? 350 dólares Por semana Por semana Na época eu achava que era bastante Porque no início eu não pagava aluguel Morava com a minha tia Então 350 dólares Não tinha custo, né? Não tinha custo Eu vim com um dinheirinho Ok pra cá Tá bom Até mandava um dinheiro no Brasil Com 350 dólares Eu mandava um dinheiro no Brasil Caraca, ainda conseguia ainda Sim Até que eu botei meu filho na escola E daí eu vi que não dava Não virava Não tinha 350 dólares não é nada Impossível Sim Hoje eu penso assim Cara, como não? Eu fui guerreiro, cara Aí tá Fui e trabalhei um tempo Surgiu um trabalho pra mim na pintura Mas o cara não tinha muitos trabalhos Não deu tipo esporagem É, era um colombiano Ele tinha trabalho esporagem Chegou no inverno Acabou o trabalho Até que eu fui pra uma outra empresa Da construção E essa eu fiquei um bom tempo Tinha tirado a carteira de motorista E daí eu dirigi a van E trabalhava também na carapintaria E essa eu já ganhei um pouquinho mais E eu já tava melhor assim Construção paga bem aqui, né? Paga bem, paga bem Não era ruim Já tava ganhando um valor já mais ou menos Tava conseguir chegar a 800, 900 dólares Tava ganhando legal por semana Mas não era aquilo pra mim É um dos pontos aqui, né? A gente chega, trabalha na construção Mas tipo Você até entra na rotina, né? Tipo Você vai lá todo dia Você trabalha e tal Você aprende Mas Cara, uma hora que você fala Eu saia Eu saia com vontade de chorar E voltava com vontade de chorar Porque eu tava Não era pra mim Não é pra mim E daí eu já Já tava ali Com a carteira de motorista E eu apliquei pro Uber Fui pro Uber Fui pro Uber Aí Fui pro Uber Aí no Uber Cara, a galera já tava entrando no Uber Daí no Uber eu Vi que o cara Olha que diferença Eu trabalhava mais ou menos A hora que eu queria Era outra vida No Uber Já fazia os vídeos Tava fazendo bastante vídeo no canal ainda Um dia Um camarada me chamou Um inscrito no canal Me mandou uma mensagem Daqueles mil Daqueles milhares de mensagens Resolveu parar pra ver a dele Ele me mandou Eu Ah, ok Ah, me pediu meu telefone E eu Ah, não tem como passar o telefone, né? Eu falei Ah, me manda Eu vou te mandar meu 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 Facebook Ah, Facebook Mandei o Facebook Ainda era Porque eu tenho pouco tempo em Instagram Ah, sim Então eu mandei meu Facebook Ele me Me chamou no message E me falou Não, fez uma proposta Se eu queria trabalhar pra uma empresa Prestar serviço pra uma empresa Buscando pessoas no aeroporto Particular Olha que show O que o YouTube te trouxe, né? Tipo Te trouxe o seu ganha-pão hoje, né? O meu pão ganha-pão E daí ele me ofereceu Hoje eu trabalho pra decolar Trabalho pra Presta-serviço, né? Decolar CVC São seis empresas Caraca, que show de bola Dessas seis empresas Elas me mandam um trabalho lá do Brasil E eu vou aí buscar a galera No aeroporto Não só do Brasil, né? Tem duas que não são do Brasil Tem uma que é de Orlando E tem uma que é mundial Que eu não sei quem é o dono Esse cara me abriu a porta O Matheus Esse cara, né? O Matheus me abriu a porta E dele Eu fui conhecendo Outras pessoas Dentro do sistema Que foi me encaixando Hoje eu tenho a minha empresa Tenho a minha companhia Buscar a galera no aeroporto Você vê o degrauzinho da pessoa, né? Começou lá embaixo E tá aí caminhando Pouco a pouco Vai tomar Vai dar muito soco na parede Vai dar muita coisa errada Mas Vai muito Tudo cara Na construção O cara queria pisar na minha mão De chamar o cara De Ah, tu não Já te chamaram de burro De burro Que tu não serve Acho que todo mundo De chamar de burro Claro Porque tu não serve Tu é vagabundo Porque Como é que tu não sabe Botar uma porta Não sei É Como se fosse um Você não se sabe Como é que tu não sabe Botar um rodapé Não sei, cara Eu nunca fiz isso, cara Ah, tu sabe Umas coisas que parecem ser simples E até é simples Depois que tu aprende Você aprende beleza Mas antes Nunca pegou no negócio, né? Para exigir que você serve E o que acontece? Tem mais algumas coisas Cara, a maioria dos hispanos Que vem pra cá Não sei a maioria Mas a maioria que a gente conhece Muitos semi-analfabetos Muitos que vieram de lá Que trabalhavam com isso Que passaram por isso Trabalhavam com a sucessão Vieram realmente pela fronteira Então, cara Eles trabalhavam no pesado Para eles Para continuar no pesado Ok Para nós do Brasil Geralmente a gente vem Com um pouquinho de estudo Muitos vêm com formação acadêmica Sim Vêm engenheiro Vêm engenheiro Vêm engenharia Cara, com muitas Muitas formações Aí chega aqui É outra realidade Você ser Como que você diz? Comandado por um cara Que não sabe nem ler Não sabe nem escrever Não sabe fazer nada É o que mais acontece Daí é complicado Entendeu? Mas pouco a pouco A gente vai conseguindo Vai melhorando Não vai ser fácil Mas Qualquer dica aí Que você dá pra galera Que tá querendo Primeiro aprender inglês Exatamente Vem com inglês Se tu vier com inglês Mais fácil vai ser Se tu aprender inglês aqui Mais fácil vai ficar Mas Tem idade pra vir pra cá? Nada Tem vontade Vontade Que idade? Não Eu tenho um vídeo no canal Que o cara tem cinquenta e vários anos E trabalha Filma Eu aprendi Eu tava comentando no Instagram Que eu aprendi A minha profissão de plumbing Muita coisa aprendi com um senhor De sessenta e seis anos de idade O senhorzinho lá Ele mal aguentava ficar de pé Lá Ele colocava as joelheiras lá Toda hora reclamando Que tava com dor Mas A gente tava lá trabalhando Não Tem idade não Tem que ter força de vontade Tem que ver qual é o teu objetivo E Vamos lá Se vai ser fácil Acho que não Acho que não Mas Acho que 99% de chance de não É Não vai ser fácil Vai Vai pensar em ir embora Vai pensar em desistir Tu vai Muitos choram Eu chorei muito Chorei O banheiro chorava muito Tem vergonha nenhuma de falar que eu chorei Também não Primeiro dia de trabalho eu chorei É Também Não tem vergonha nenhuma de chorar Eu chegava em casa Depois da construção Sendo xingado Por um Nossa Por um Por um Chegava Ameaçava Fazia um bolo Tinha outro brasileiro também Mal educado Dá uma vontade de brigar Chegava em casa Daí a esposa Chegava em casa A esposa queria atenção Daí brigava A tia queria atenção Daí brigava Cara Nossa É uma barra É uma barra Pressão Quem olha hoje eu Forte assim Malhado Olha meu vídeo Meus primeiros vídeos Vai ver quantos A diferença que é Isso aí gente Brigadão Everton pela entrevista Foi muito da hora Tamo junto Gente se você não segue o Everton ainda Vou pedir de novo Pra ir lá seguir ele no Instagram Tá bom O canal dele tá aqui abaixo Vou procurar o bicho fantástico Também pra colocar aqui Se gostou do vídeo Deixa o like E tamo junto Brigadão Everton É nóis Até mais